São Paulo da Sorte, no último domingo, o terceiro prêmio, no valor de 10 mil reais, saiu para essa sortuda que está levando sozinha essa grana, dona Renilde Lopes Souza Castro, já está com a felicidade, com a fé estampada no rosto. Dona Renilde, como é que foi a emoção? No começo eu não acreditei muito, né? Depois, quando eu confirmei que realmente tinha ganho, eu fiquei muito feliz. Chegou numa boa hora, vai ajudar muito. Conta para a gente como é que você descobriu São Paulo da Sorte, o que aconteceu? Então, tem um rapazinho lá que fica naquelas tendazinhas vendendo, né? Só que ele não estava lá no dia. Aí eu falei para o meu irmão, compra, entra no site e compra que dá para comprar pelo site, né? E ele pagou com Pix, né? Pagou com Pix. Olha aí, ó. Tá vendo? Você pode pagar com Pix pela internet ou no ponto de revenda no seu revendedor da Sorte. Pague com Pix, é facilidade para você. Isso tudo porque a senhora viu a carreata do São Paulo da Sorte. Carreata do São Paulo. Aí aquilo me chamou a atenção, saí para olhar, muito bonita a carreata, né? E eu falei, vou comprar que eu vou ganhar. Dona Renilde, que sonho a senhora vai realizar com esses 10 mil reais? A princípio eu vou guardar futuramente. Se eu precisar para alguma coisa, mas a princípio eu vou guardar. São Paulo da Sorte, sua felicidade é... Aqui. Tchau. 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 Tchau.